Olá, eu me chamo André Pastore, sou educador de teatro e de circo da Fábrica de Cultura do Parque Belém. Seguindo o nosso assunto sobre a origem do teatro, vocês acompanharam uma série com quatro episódios sobre este assunto e na semana passada eu lancei um quiz para testar os nossos conhecimentos. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um segundo quiz sobre esse assunto. Será que você realmente conhece a origem do teatro? Vamos testar os nossos conhecimentos. Vem comigo. É muito simples. Eu vou colocar as perguntas aqui na tela com as opções de resposta. Você terá um tempo para escolher a resposta correta. Ao final do tempo vai tocar um sinal e isso significa que o tempo acabou. Logo em seguida eu vou mostrar qual é a resposta correta. São dez perguntas, anote quantas você acertou e comente aqui no vídeo. E se você quiser se aprofundar mais sobre este conteúdo, assista os outros quatro vídeos e eu vou deixar os links também aqui na descrição do vídeo. Vamos lá! É verdade. Sim, é verdade. Os povos pré-históricos já realizavam rituais que se assemelham ao teatro. E a isso nós damos o nome de teatro primitivo. A civilização grega teve uma importância histórica para o surgimento do teatro ocidental. Mas os registros de teatro primitivo, como as danças, os rituais, as cerimônias, já existiam em civilizações mais antigas, como no caso das civilizações africanas, dos povos da Ásia, do Oriente Médio e até mesmo aqui da América do Sul. É verdade. Sim, o teatro grego surge a partir de rituais de fertilidade em homenagem a Deus Dionísio, que era o Deus da vegetação, da natureza, entre outras coisas. O teatro grego surge a partir de rituais de fertilidade em homenagem a Deus Dionísio, o teatro escrito da maneira que a gente conhece hoje começou na Grécia no século V antes de Cristo. O Império Romano, o apogeu da civilização romana, é posterior a esse período. Portanto, é mentira. É verdade. Sim, esses teatros eram construídos na encosta de morros e era céu aberto, sim. E eram teatros enormes, que cabiam cinco mil pessoas, alguns mais, alguns menos. Como podemos ver aí nessa imagem, o teatro acontecia numa semi-arena. A plateia ocupava essas arquibancadas em forma de meia-lua para poder assistir o espetáculo. A plateia ocupava essa arquibancada, que é uma grande 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 Se inscreva no canal. As grandes dionisíacas, ou dionisíacas urbanas, eram grandes festivais que aconteciam em Atenas, na Grécia, onde se promoviam concursos teatrais. As três peças eram escolhidas para serem encenadas nas grandes semi-arenas gregas e uma delas sairia vencedora. Para saber um pouquinho mais, assista o episódio 3 da série O Surgimento do Teatro. O link está aqui na descrição. Sim, olha a pegadinha. As lenéias também eram um festival que acontecia em Atenas, em homenagem a Dionísio, onde se apresentavam apenas as comédias gregas, enquanto que nas grandes dionisíacas eram representadas apenas as tragédias gregas. Então, existia uma diferença aí dessas duas festividades.